Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, porque pra mim tá tudo ótimo. Hoje eu tô aqui em Poços de Caldas. É, e daqui eu vou pra Caconde. Então, hoje vai ser dia de pilotar mais um pouquinho. E vários lugares diferentes, então vem com a gente que hoje é dia de derrolê de boa. E parando para abastecer, a gente tá com quem? Olha o Rafa lá, se livraram, a taxa de cá, a deusa tá aqui linda, maravilhosa, pra gente dar um rolê. Partiu? Bora! Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Muito bom! Tchau! Então eu vou tentar pintar ela de novo Vou comprar um spray fosco E vou tentar pintar ela de novo amanhã Vamos ver o que vai dar isso aí Amanhã não, final de semana Que eu lavo ela e pronto Então galera, é isso aí O rolê desse final de semana Foi Poços e Mirante de Caconde Foi super divertido A gente rodou bastante Teve altos de baixo A gente se perdeu no meio do caminho Mas foi legal Porque a gente achou uns lugarzinhos bonitinhos Para a gente visitar e conhecer Então foi super válido Fora o detalhe da roda da moto É tudo certo, né? No meu caso, né? Mas é tudo aí Então, como eu estava falando para vocês A moto estava com as rodas todas sujas Com o produtinho que passaram Chamado pretinho E agora Está limpa Olha que beleza Naí que Está doendo até o braço Então fica assim, gente Gostou do vídeo? Dá like Não gostou do vídeo? Comenta Dá sugestão de outros vídeos Que a gente pode postar E inscreve no canal Ativa o sininho Para receber a notificação Que aí vocês ficam por dentro do que está rolando E eu acho que até final do ano A gente vai ter bastante coisa para conversar, viu? O planejamento está extenso E vai passar uma moto que peida na farofa neste momento Então a gente aguarda Olha, está peidando Está tudo bem Outra moto peidando Subiu no morro Eu não dou conta Desses tempos Eu tive uma moto assim Uma CG 150 Que estava com o escapamento furado Eu não sei porque que fura essa bosta Olha, está passando Essa merda Tudo furado lá Tudo com furado Com furo no raio de escapamento Essas bostas Waiting to watch the world burn